Há muitos momentos que uma pessoa não consegue esquecer e nunca irá esquecer isso, há certos momentos, certas pessoas que nunca vão esquecer, muitas experiências, é algo que fica marcado na nossa vida. Música Ao contrário do costume, este ano haverá não duas, mas três incorporações no Regimento de Guarnição Número 1, em Angra do Heroísmo, Unidade da Zona Militar dos Açores. Segundo o Comandante, os números totais irão ultrapassar os 300 efetivos. Para já teve lugar o primeiro juramento de bandeira de 2017, o ato mais suene e significativo para os jovens que decidiram abraçar a vida militar. Música A Praça de Armas do Regimento de Guarnição Número 1, em Angra do Heroísmo, da Zona Militar dos Açores, voltou a ser palco de um juramento de bandeira. Perante o estandarte nacional, as duas dezenas de soldados-recrutas juraram defender a pátria, a Constituição e as leis da República. Na ocasião, além da imposição de boinas, foi distinguido o melhor recruta desta primeira fase de instrução, que decorreu durante cinco semanas. Nós somos todos bons, apenas alguns destacam-se mais numa coisa, outros noutra, mas isso é relativo. Todos têm algo bom para dar e isso é muito importante. Pedro Simas mudou-se da Ilha do Pico para a Terceira com o objetivo de incorporar no Exército, uma opção de vida que passa por assumir em ato solene, perante os seus superiores e a sua família, um compromisso de honra para servir o seu país até com a própria vida. Até agora, e ainda a dar os primeiros passos, o jovem refere que as vivências já deixaram a sua marca. Há muitos momentos que uma pessoa não consegue esquecer e nunca irá esquecer isso. Há certos momentos, certas pessoas que nunca vão esquecer, muitas experiências, é algo que fica marcado na nossa vida. De acordo com o responsável pelo comando da unidade, este ano prevê-se não duas, como é comum, mas três incorporações. Uma oportunidade acrescida que, nas palavras do Coronel Sebastião Macedo, vai permitir reforçar o efetivo depois de um período de final de contrato de mais de 60 elementos. Deve ser o incentivo da honra, do dever e do amor a Portugal. Este ano temos previsto três incorporações, já fizemos uma agora com este juramento de bandeira. Ainda temos mais outra incorporação de 30 militares até julho e depois mais uma a partir de setembro. Portanto, este ano vamos conseguir reforçar o nosso efetivo, porque o ano passado tinha sido um ano de muitas saídas e, portanto, vamos conseguir ultrapassar esse efetivo que nós tínhamos. Vamos ultrapassar os 300 efetivos aqui no Regimento. O efetivo integra militares oriundos do continente e de várias ilhas dos Açores. O que, à partida, poderia ser entendido como uma dificuldade face à dispersão geográfica do arquipélago, revela-se um ponto de encontro que apresenta outros desafios, conforme explica o responsável. Daquilo que vejo aqui neste Regimento, e uma vez que integramos pessoas oriundas de praticamente todas as ilhas, só não temos representantes do Corvo, e daí que gostava que do Corvo alguém viesse também para integrar o nosso Regimento. É um local de convívio, é um local em que as pessoas trocam muitas opiniões, é um local que permite as pessoas saberem também o que é que os antecessores que aqui estiveram o ano passado e há dois anos, o que é que eles fizeram, uns que foram para a Escola de Sargentos, outros que foram para qualquer outro sítio no exterior, a Guarda Republicana, e isso permite troca de ideias e troca de opiniões, de saber o que é que a pessoa pode fazer a seguir. Portanto, há aqui um momento também de abertura e de convívio, porque face a esta realidade arquipelágica, não é fácil, como nos outros locais do continente, as pessoas irem de fim de semana todos os fins de semana. E portanto, aqui as pessoas ficam continuamente, não só fins de semana, mas também períodos às vezes de férias, etc. Explica ainda que, em matéria de divulgação, o Exército tem feito chegar a sua voz através de diferentes contatos com a sociedade, desde escolas a eventos ligados a outros organismos públicos, com exposições e palestras, para dar a conhecer melhor a sua missão. Uma abertura de portas que inclui também visitas à Fortaleza de São João Batista, no Monte Brasil, com toda a sua história e o seu património, onde está instalado este ramo das Forças Armadas. E também pela nossa divulgação diária, de abertura de portas à sociedade, porque este regimento em concreto também tem uma grande carga histórica. Nós este ano comemoramos os 335 anos da rendição da Fortaleza de São João Batista. E portanto, temos tido um conjunto grande de visitas, das escolas, das universidades, da sociedade de uma forma geral. E isso permite também, quando as pessoas visitam o casco histórico, visitarem também o regimento e visitarem aquilo que nós fazemos. Depois do juramento de bandeira, este curso de formação geral comum de praças do Exército, prossegue com a fase de instrução complementar, que dará competências necessárias e habilitações operacionais aos futuros soldados prontos. O juramento de bandeira no regimento de guarnição número 1, aqui em destaque na edição de hoje do seu Magazine Diário. Marcamos Encontro Consigo para amanhã no canal do Costume. Fique bem. Fique bem.